Essa adolescente tem 17 anos, está com 40% do corpo queimado. Segundo as investigações, ela teria sido vítima de uma tentativa de feminicídio. O suspeito de tamanha crueldade, o atual companheiro de 36 anos. Às 6 horas da manhã, o casal chegou até o hospital de Santo Antônio do Descoberto, na região do entorno do Distrito Federal, cidade onde vive. Lá procuravam atendimento para a jovem, que estava com várias queimaduras espalhadas pelas costas, ombros, braços e também na região dos seios. Grave, todos os ferimentos graves pelo corpo dessa menor. A primeira versão apresentada pelo casal seria de um acidente doméstico. O gás acabou e ela foi cozinhar utilizando o álcool. Teria pegado fogo nessa garrafa, causando a explosão, e o fogo contendo ali, indo para o corpo dessa menor. Mas bastou o companheiro dela, de 36 anos, sair do hospital para que ela contasse a verdade para a equipe médica. Ela disse que, por causa de ciúmes, os dois brigaram. Primeiro, uma agressão com uma chave de fenda. E depois, o homem pegou álcool, jogou contra o corpo dela e atiou o fogo. Imediatamente, uma equipe médica comunicou à polícia militar que fez as buscas pelo suspeito. Ele estava escondido próximo à casa em que vivia com a menor. Ele foi levado para a central de flagrantes de Águas Lindas de Goiás. E mesmo com o depoimento da vítima, ele negou o crime. Devido à gravidade dos ferimentos, a adolescente foi encaminhada para o Hospital Regional da Asa Norte, unidade especializada em atendimento a vítimas de queimaduras. Legenda Adriana Zanotto